Este é o famoso prédio das Nações Unidas, aqui em Nova York, nos Estados Unidos. As Nações Unidas foram criadas em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com três grandes objetivos. Promover a paz no mundo, o respeito aos direitos humanos e o desenvolvimento econômico com justiça social e distribuição de renda. Neste ano, a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorre a partir de segunda-feira, 28 de setembro e vai até o próximo dia 6 de outubro, vai discutir, entre outros temas, a questão da guerra na Síria, que já matou mais de 170 mil sírios desde 2011, quando teve início, e está levando a uma onda migratória de refugiados do Oriente Médio e da Síria, para a Europa, que já chega a 440 mil refugiados, segundo a própria Nações Unidas. Esta 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas também vai comemorar dois fatos importantes. Os 70 anos da ONU, que foi criada em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e o fim da própria Segunda Guerra Mundial, em 1945, conflito que matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Então, para quem vê a Sede das Nações Unidas em filmes, documentários, ou ouve falar, ela fica aqui nesta região de Manhattan, que é uma das cinco regiões que compõem a cidade de Nova York. Ao fundo, daqui a alguns dias, quando começar a Assembleia Geral das Nações Unidas, nós veremos hasteadas bandeiras dos países que fazem parte da ONU nestes mastros. Paulo La Sálvia, de Nova York, nos Estados Unidos.